Hoje o dia tá bonito e acho que merece um brinde. Tô pensando se eu tomo um blend de carbonato de cálcio com bisulfito de potássio e goma arábica ou se eu vou numa caseína com ferrocianeto de potássio, uma ictiocola, gelatina, quitosana, com um pouquinho de tiamina. Você pode não saber exatamente o que são essas coisas, mas elas estão mais no seu dia a dia que você pensa. Pra isso basta você tomar vinho. Se você já visitou alguma vinícola, o mocinho do tour, ele não disse pra você que o que você vai tomar depois pode ter bicarbonato de potássio, tartarato monopotássio, tartarato ácido de potássio, tartarato de potássio, ácido metartarático, hidrogênio carbonato de potássio, bisulfito de potássio, ácido sorbico, dimetil de carbonato, bicarbonato dimetílico, goma acássia, não acabou, pode ter também, caseína, caseinato de potássio, celulose, extrato protéico de levedura, gelatina, quitina glucana, quitosana, taninos. Tanino é bom. Tanino é bom. Esses são aditivos autorizados legalmente e que podem ser colocados desde a planta até a garrafa do vinho que você toma. A ideia que a gente tem e que o mercado gosta de passar, aquela coisa meiga, só um suquinho da uvinha fermentado, com o terroir, aquela ideia bonita, né, da família, vovozinho supervisionando a produção. Não acontece! Então dá pra gente dizer, por exemplo, que o vinho é um produto industrial? Tá. É difícil encarar isso, mas dá. A maior parte dos vinhos comerciais são tão industriais quanto bolacha recheada a um pacotinho de cheetos. O que são vinhos industriais? São aqueles rótulos de grandes produtores que você encontra basicamente em qualquer parte do mundo. Tô falando tanto dos caros quanto dos baratos. Por que mais de 200 aditivos são permitidos pra fabricação do vinho? Porque você precisa manter o padrão, você precisa que toda safra seja igual. Então o que acontece nesse mercado? Acontece que você fabrica o vinho do jeito que você quer. Não é à toa que existem tantos insumos renalógicos autorizados. Você precisa restringir ao máximo a intromissão da natureza. A natureza pode se meter ali na sua fermentação e no seu vinho de um jeito que você não tá muito interessado. E acontece que você põe desde pesticida no solo, na fruta em si, você põe adubos químicos, você coloca estabilizantes, você coloca corantes, você coloca emulsificantes. Vou falar outras coisas aqui. Tartarato de cálcio, tartarato monopotássico, tartarato ácido de potássio, tartarato de potássio, tartarato de potássio, é praticamente a família inteira do tartarato. Mono de glicerídeos do ácido oleico, ácidos graxos de cadeia longa, argônio, gás carbônico, nitrogênio. Glicerina tá aqui bonitinha. Glicerina sai pra quê? Pra dar aquele corpo e quando você gira o copinho assim, ó. Não, mas veja as pernas do vinho. É glicerina. Quer dizer, não é. Pode ser, né? E é óbvio, dependendo do produtor, existe um uso mais sensato e menos sensato desses aditivos. Não é que todos os vinhos comerciais são igualmente ruins. O fato é, 99.9% deles tem sim aditivos venológicos. Aqui embaixo você vai ver e daí vai ter o link da lista inteira de aditivos que são permitidos pela Anvisa e alguns outros links de aditivos que são permitidos por outras entidades do mundo. Por exemplo, aconteceu uma coisa ótima no ano passado, numa viagem que eu fiz a trabalho. Eu fiquei uns dias em Lausanne. Daí eu fui assistir o vídeo da associação oficial ali dos produtores, né? Sentei numa sala e tá um vinho super bonito até que chega uma hora. Fiquei meio chocada. Eles mostram com todo o orgulho, a cooperativa juntou dinheiro de todos os produtores pra comprar um helicóptero pra fazer spray de agrotóxico de cima, porque facilita. Daí, na mesma viagem, eu tava na Borgonha. E a gente tava falando sobre, ah, o terroir dos vinhos da Borgonha. E eu perguntei pro enólogo, eu queria saber o quanto, o quão comum é o uso de pesticida, enfim, né? Dos vinhos da Borgonha. Não, porque o nosso terroir é muito bom, é o terroir perfeito, o melhor terroir do mundo. É tudo pra vinhos, a gente não precisa, porque é tudo muito equilibrado. E no mesmo instante, mas no mesmo instante, eu olho pro lado. Um dos chatôs tava fazendo spray com aquele extratorzinho, com aquelas mangueirinhas furadinhas, sabe, que você já faz metade da plantação de uma vez só? Não, não era água, era pesticida, porque você não rega a plantaçãozinha. É água benta, é água purificada por monges tibetanos, pras uvas ficarem mais felizes. A cara dele ficou meio no chão. O que eu vi com os meus olhinhos é que o discurso de venda e a realidade da produção do vinho são duas coisas completamente diferentes. Pra você manter o romantismo da bebida, você esconde toda a parte industrial dela. Ah, é como se você quebrasse a mágica, sabe? Quebrasse o encanto do vinho, aquela coisa tão cultural, tão artesanal. O grande problema, ao meu ver, e ao ver de gente que defende uma regulação maior, é que nada disso é obrigatório constar nos rótulos. Então você não sabe o que você tá tomando. Você não precisa botar no rótulo porque é um lobby da indústria. Eu acho que é gostoso o mercado não falar que uma taça de vinho por dia vai super bem pra saúde, sendo que essa taça de vinho pode conter 200 aditivos que eu não faço a mínima ideia de quais sejam. Eu não tô falando que todos esses ingredientes são nocivos pro corpo. Eu tô dizendo que a indústria tem que esconder ao máximo que eles existem. Por que essa necessidade, essa vontade de esconder toda essa quantidade de aditivo? Primeiro porque não pega bem e porque alguns deles são efetivamente nocivos. Inclusive, alguns desses aditivos são potencialmente carcinogênicos. Ah, não, até esse mundo tá muito chato, eu não posso comer carne porque a vaca sofre, eu não posso tomar vinho porque a vinha é uma caca, eu não posso comer pepino porque o pepino tá com agrotóxico. Você pode comer tudo, você pode beber tudo. Eu só tô aqui pra falar o que tem nas coisas que você tá comendo e bebendo. E no impacto que a produção dessas coisas tem no mundo que eu e você vivemos. Então o que eu digo pra você é pesquise, se informe. A nossa missão, a missão do Por Trás Daquilo, é justamente desmascarar, às vezes, e mostrar o que tem por trás do processo daquilo, tudo que a gente come e bebe. Assine nosso canal, comente nossos vídeos, compartilhe, porque aqui no Por Trás Daquilo a gente serve bem pra servir sempre. Dióxido de enxofre, sulfato de cobre, penta hidratado, ictiocola, proteína de origem vegetal. Sais de amônio, carvão ativado, fitato de cálcio, dióxido de silício, citrato de cobre, perlita, quitosana, celulose microcristalina, albumina de ovo, bactérias láticas, anidrido sulfuroso, cloreto de prata, ácido ascórbico, alginatos, bentonita, caolin, ferrocianeto de potássio, sorbato de potássio, carbonato de cálcio, metabisulfito de potássio, ácido cítrico, ácido tartárico, carboximetilcelulose sódica, leite desnatado. Veja bem, pode ter leite desnatado. Delicato.